Vamos aqui, primeira coisa pra vocês fazerem é botar somente no padrão 1, né, pattern 1. Velho, separa os patterns, cada instrumento tem que ter um pattern, então aqui ó, split by channel, você clicando nisso aqui, você vai separar um por um, aqui ó, tá tudo separado, então, confine, tudo separadinho aqui pra nós, beleza? E o que eu faço? Eu venho aqui, vou botar o euforia primeiro, sei lá. Isso aqui é a nossa introdução, beleza? Vamos pensar em introdução aqui. Vai funcionar dessa forma. E aí o que acontece? Aqui a gente já vai preparar nosso silêncio pra silenciar pro próximo, pro drop, né? Então aqui eu já corto, ó, esse compasso inteiro. Vocês vão ver. Cortou. E aí aqui a gente vai fazer, vai botar o que? Ah, motivista, não tô sentindo impacto ainda, beleza, porque a gente não colocou o grave nas percussões, né? Então o próximo passo aqui, rapaziada, é botar as percussões aqui embaixo, beleza? Lembra sempre de deixar, tipo, quando você estiver fazendo, colocando padrões aqui na playlist. Padrão, pra quem não sabe, é um loop desse aqui, cada loop é um padrão, eu chamo, né? Sempre deixa no magnetismo bar, que é compasso, né? Deixa aqui o kick, o airwate, o clap, o hi-hat, o open hi-hat, e talvez o Kevin Criss aqui. Muito mais impacto, tá ligado? Eu vou tirar essa porra do Kevin Criss aqui, com muito mais impacto. E aí o que acontece? Aqui a gente vai destrinchar os próximos capítulos dessa história, né? Então vamos dar Ctrl-B aqui, ó, quatro vezes, e aqui você pega e dá mais três vezes, ó, Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Beleza? Aqui a gente vê aqui, mede, já passou até do tempo. Só dois Ctrl-Bs, então. Beleza? Deixa isso aqui com conclusão. E tá tudo certo, rapaziada. Aqui o que a gente vai fazer, isso aqui é o refrão, ó, essa estrutura que eu quero falar pra vocês. Vocês deixam aqui, ó, oito compassos de introdução no máximo, beleza? Porque a introdução tem que ter no máximo, rapaziada, pra quem não sabe aí, no máximo 15 segundos, beleza? Porque senão o cara sai do seu som. A não ser que você for muito famoso, aí você pode fazer quando você quiser, mas enquanto você não tiver famoso, bota uma introdução curta, mas que tem impacto. Como é que tem impacto? Deixa o espacinho aqui vazio, suave? E agora a gente vai desenvolver o nosso refrão, que são esses 16 compassos aqui, suave? O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai, no início, a gente vai colocar uma coisa, por exemplo aqui, eu quero esse Morphine mais alto aqui. No caso, um oitavo assim. Então, aperta o Ctrl e a setinha pra cima do teclado. Automaticamente esse Morphine vai ficar, vou até solar aqui, ó, ele vai ficar, esse aqui tá grave. E aí, quando vem pra esse, ó, vai pra cima. É bom também vocês se atentarem pra esse carinha aqui, que é o velocity dele, né, a intensidade que você tá tocando. Quanto mais agudo, às vezes é menor, você tem que deixar. Show de bola. Vamos dar play agora aqui. Esse é o nosso refrão. E aqui a gente vai entrar na imersão, né? Que é a hora onde o MC vai dar o seu verso. Então, aqui a gente vai tirar esse heroate, vai tirar o kick. E acho que vai deixar só o hi-hat, beleza? Esse open hi-hat a gente tira aqui. E aí, esses 16 compassos aqui, 16 não, se pá até mais um pouco, mas dependendo, né? Esses aqui a gente vai deixar como verso, beleza? Então, vai ter pouco grave, quase nenhum grave, assim. Então, eu vou tirar aqui esse kick, só deixar ele aqui na metade. E nesse momento, é muito importante também a gente pegar esse carinha aqui, que a gente fez mais grave, e botar ele aqui, antes do próximo refrão. Suave. Agora, eu vou até deletar isso aqui, e dar um CTRL-B aqui. Virou o refrão de novo, suave, tudo certinho. Igualzinho o que a gente fez aqui anteriormente, só vai mudar algumas coisas. O que é que eu fiz aqui, rapaziada? Eu fiz até o verso, e depois topi o refrão. Muito simples. Aqui, bateu dois minutos. Aqui. Vai ser a conclusão. A retezinha. Baixar mais. Show de bola. E aqui a gente vai introduzir um novo instrumento, rapaziada. Porque é o nosso break, né? É tipo... Muda o beat total aqui, tá ligado? No início desse verso. E aqui volta, vai voltando ao normal, tá ligado? E logo aqui, a gente tira de novo um compasso. Geralmente, eu tiro um compasso. De todos os instrumentos, pra assim entrar de novo o nosso querido drop, beleza? Pra criar o mesmo impacto que a gente criou aqui. Então é mais ou menos essa organização que eu tô usando. Reparem que eu tô mudando alguns que eu fiz. Simplesmente abaixando e aumentando as oitavas, tá ligado? Isso é uma coisa muito da hora de você pensar. Enfim, vai nesse tipo aí, rapaziada. Vai nesse norte aí, que é da hora. E aí E aí E aí E aí